Olá, bom dia para a turma do segundo ano. Esta é a aula de matemática. Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. Iremos iniciar a nossa segunda unidade. Com a nossa segunda unidade, nós iremos trabalhar muito com o material dourado. Iremos trabalhar a unidade, a dezena e a centena, ok? Como é que representa esse material dourado? Eu representei ele no quadro, como vocês conseguem ver aqui. Quando nós temos os cubinhos, nós temos a unidade. Eu desenhei aqui três cubinhos, que é igual a três unidades, ok? Do lado desenhei duas barrinhas. Cada barrinha dessa, como é que a gente encontra essa barrinha? Quando nós temos dez cubinhos, nós transformamos esses dez cubinhos em uma barrinha dessa, que é igual a uma dezena, que é igual a dez unidades. Se aqui eu tenho duas barrinhas, eu tenho vinte unidades, que é igual a duas dezenas, ok? Porque eu tenho dez mais dez, tá? Que é igual a vinte unidades. E quando a gente representa em barrinha, nós temos dezena, então é igual a duas dezenas. Quando nós encontramos dez barrinhas dessas, nós iremos ter uma centena. Porque dez barrinhas vai dar igual a cem, que vai se transformar nessa placa aqui, ó. Tá bom? Então, quando vocês encontrarem uma placa dessa, você sabe que você vai ter cem unidades. E essa cem unidade é igual a uma centena, ok? Quando a gente for representar esses números, um exemplo, em um ábaco, se for representar no ábaco a casa da centena, da dezena e da unidade, o ábaco sempre tem os ferrinhos, e você vai representar esse número em forma de bolinhas, de argolinhas. Então, você tem uma centena, que é igual a cem, você tem duas dezenas, bota duas bolinhas, e você tem aqui três unidades. Vai colocar três bolinhas. E aí você encontrou o número cento e vinte e três. Ok? Então, sempre lembrando, quando você tem aqui dez cubinhos desses, você vai transformar esse cubinho em barrinha, que é a dezena. Aqui é a unidade. Sempre quando for desenhar, desenhar eles soltos, tá? Só vai se juntar quando ele se transformar em dezena. E aí você vai encontrar a barrinha. Aqui é cubos, aqui são barras. Então, se você encontrar dez barras dessas, aí você vai transformar ela na centena, que é essa placa maior aqui. Tá bom? Então, você vai desenhar as linhas na horizontal e as linhas na vertical. E aí você vai encontrar cem unidades, que é igual a uma centena. Então, qual é a atividade que vocês irão realizar hoje? Eu vou espelhar para vocês essa atividade que vocês irão fazer hoje no caderno de matemática. É o caderno pequeno, tá bom, gente? Então, o que é que você vai fazer? Você vai copiar, caprichando sempre na letra, escrevendo com a letra cursiva, observando que tem letra maiúscula, você vai colocar a letra maiúscula. Onde tem acento, você também coloca esse acento. Não deixa de copiar corretamente. Presta atenção na margem do seu caderno. Presta atenção onde tem o X, onde tem esse X, você não vai copiar. Exceto quando você for responder, tá bom? Então, colégio Alcalanto, além da 27 de abril de 2021, sério, segundo ano. Eu botei segundo ano A, mas se você for segundo ano B, você coloca segundo ano B. Botou atividade de casa, o primeiro quesito, vamos completar a frase com o número 1, o número 10 ou o número 100. E como é que tá essa frase? Aí você vai colocar aí, o número 100 é igual a quantas centenas? Quando você tem 100, você tem quantas centenas? Você tem uma centena, você tem de centenas ou você tem 100 centenas? Ou dezenas? Esse número 100 em dezenas são quantas? E esse número 100 em unidades são quantas? Tá bem fácil aí, né gente? O segundo quesito, represente desenhando material dourado, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, tá? As questões abaixo e escreva que número você descobriu. Na letra A tem assim, ó. Esse número é formado por duas placas, então vocês irão desenhar duas placas, tá gente? Cada placa com 100 quadradinhos. Como é que faz? Pra ficar bem fácil, você desenha primeiro o quadrado maior, depois você faz as divisórias com os tracinhos na horizontal, depois você faz os tracinhos na vertical. E aí você vai encontrar 100. Não vai fazer quadradinho por quadradinho não, senão você vai passar o dia inteiro fazendo, tá bom? Aí então você vai fazer, ó, na letrinha A, desenhar duas placas dessas, três barras dessa, que é da dezena, e cinco cubinhos soltos, tá bom? Quando for desenhar a barra, desenha ela separada também. Tá vendo que eu fiz duas barras aqui? Você vai fazer cinco barras. Não, três barras, tá bom? E cinco cubinhos. Depois que você desenhou, você vai escrever na frase que número é esse. Aí você coloca aí nesse tracinho do lado. Que número foi esse que você encontrou? Duas placas, três barras e cinco cubinhos. Que número foi esse? Na outra folha, se no seu caderno der na mesma folha, você faz na mesma folha aí. Se não der, você vai pra outra, como eu fui aqui também. Letra B tem assim, esse número é formado por três placas. Então, ó, tem cinco X. Dá pra fazer o desenho bem caprichadinho, tá? Você vai desenhar três placas dessas e vai desenhar sete cubinhos. Vocês perceberam que não tem a barrinha. Tá vendo? Você vai desenhar três placas e sete cubinhos. E vai, que número é esse? Você vai completar na frase embaixo. No terceiro quesito, escreva o seu nome completo, tá? Onde tem o R de resposta. Botou dois X, se der na mesma folha, continua. Se não der, você vai para outra folha. Atividade de classe. Na atividade de classe, o primeiro quesito, qual é o número formado por vinte barras e três cubinhos? Vinte barras dessas. Você sabe que se você encontrar dez barras dessas, ela vai se transformar em uma centena, né? Que é igual a cem. Mas são vinte. Dez se transformou em cem. Mais dez se transformou em cem também. Então, se são vinte barras, vai ser igual a duzentos. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o número duzentos e três cubinhos. Três cubinhos. Então, o número vai ser duzentos e três. Ok? No segundo quesito, qual é o número formado por três placas? Três placas. Cada placa tem cem. Então, cem, mais cem, mais cem, cem, duzentos, trezentos. Mais cinco barrinhas. Que é cinquenta, né, gente? E a barrinha tem dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Mais dois cubinhos. Então, vai ficar quanto? Trezentos e cinquenta e dois. Ok? Bota no R de resposta, tá? O terceiro quesito, sigam o modelo. Tem aí o ábaco com duas argolinhas na casinha do C, que é igual a duzentos. Na casinha do D não tem argolinha nenhuma. Na casinha do U também não tem argolinha nenhuma. Então, é o número duzentos que está representado nesse ábaco. E representei esse número duzentos do lado. Duzentos são quantas centenas? Duas centenas, que é como tem no ábaco, duas bolinhas. E essas duas centenas em dezenas? Ela fica quanto? Vinte. Porque dez dezenas é cem, com mais dez dezenas é cem. Não é isso? Então, dez com mais dez, vinte. Que vai dar igual a duzentos. E onde tem o nome unidades, é duzentas unidades mesmo. É o número inteiro. Você vai preencher agora o ábaco da letrinha A com o número trezentos. Tá vendo que é o número trezentos do lado, do nome centenas? Então, esse número trezentos você vai preencher na casinha do ábaco. Como? C de centena, você vai colocar três argolinhas. D de dezena não vai colocar nada, porque é trezentos. E o de unidade também você não vai colocar nada. Já do lado, onde tem os tracinhos e a palavra centenas, você vai preencher. Foram quantas argolinhas que você colocou? Três. Então, coloca o número três do lado da palavra centena. Dezena. Essas três centenas em dezenas, ela vai se transformar como? Em trinta. Trinta dezenas. Porque dez dezenas forma uma centena, mais dez dezenas forma outra centena, mais dez dezenas forma outra centena. Então, vai se transformar em trezentos. Em dezenas são trinta. Trinta dezenas. Três e zero. E a palavrinha unidades é o trezentos mesmo inteiro. Três, zero, zero. Tá bom? No quarto quesito, escreva o seu nome completo, tá? Lembrando que é no R de resposta. Sempre começando com letra maiúscula, prestem atenção na caligrafia de vocês, tá, gente? E não esqueçam de vocês que estão assistindo a aula online, estão em casa, de mandar atividade para mim. Através do direct no Instagram, Profe Rivera, tá bom? Não esqueçam disso. Então, essa foi a atividade que vocês realizaram hoje na nossa aula de matemática para a turma do segundo ano. Começando hoje a nossa segunda unidade, utilizando o caderno, ok? Então, caprichem com atenção. Qualquer dúvida já sabe, fala comigo e a gente tira as dúvidas de vocês, ok? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Não deixem de se cuidar e até a próxima aula.